Fala jovens, aqui é o Henrique do Canal de Play, mais uma vez com esse game magnífico Arturo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre a nova atualização. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que, como eu, é fanático dos jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Estou sempre postando dicas de jogos incríveis como este. Galera, eu baixei essa versão aqui pelo APK Mirror. É só vocês buscarem no Google APK Mirror Arturo 1.4 que vocês vão encontrar. Eu não gosto muito de divulgar links não oficiais, então se vocês quiserem baixar essa versão aqui, é só fazer isso. APK Mirror Arturo 1.4, não tem erro. Eu gostaria de agradecer muito o Panda, foi ele lá do grupo do WhatsApp, que mostrou para mim que dava para baixar já a atualização pelo APK Mirror. Então valeu demais, Panda. E por um acaso, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link vai estar aí na descrição e é muito bom para a gente jogar o modo cooperativo junto. Eu acabei de entrar no jogo, galera, estou vendo umas notificações aqui e eu não sei muito bem o que vai ter, mas vamos ver. Deixa eu ver aqui. Você estava aguardando, só está falando aqui da nova atualização. Temos aqui um prêmio, deixa eu ver. Já foi pego, recompensa por primeira compra. Não, isso aqui não tem nada a ver, né, galera? Eu não vou recompensar nada. Temos aqui presente de login. Isso aqui não tinha antes não, né, galera? Bem interessante mesmo. Isso aqui não tinha antes não. Vários dias aqui logando, tem uns presentes de login bem legais. E aqui o meu dinheirinho aqui, normalzão. Não tem nada demais também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. Saque de dinheiro aqui. Beleza. Agora a parte de pegar o herói, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Basicamente você vai... Eu estou perdido aqui. Onde que eu vou mesmo? Configurações. Aqui, ó. Configurações. Você vem aqui em pacote promocional e coloca aqui o seu código, galera. Lembrando que esse código, ele é individual. Esse código que eu estou colocando aqui agora não vai servir para vocês. Se vocês ainda não pegaram esse código, veja meu vídeo anterior que eu mostro para vocês como pegar. E eu ganhei aqui, galera, o novo herói. Deixa eu até tirar um print aqui. Esse ganha mais alguma coisa. É, só isso mesmo. E agora é trabalhar para upar esse novo herói aí. Vamos ver o que ele tem aqui. Invoca o espinheiro para atacar os inimigos. Pode ser coisa interessante. Vamos selecionar ela daqui. E vamos jogar uma partidinha com ela aqui. Eu vou colocar na fase... Colocar na fase... Sei lá... Cinco, por exemplo. Não, vou colocar na fase cinco. Só para a gente ver mais ou menos como é a jogabilidade dela. Provavelmente eu não vou terminar aqui, não. E tipo assim, eu coloquei mais para trás porque ela está com um nível muito ruim, né? Então eu não sei se seria justo colocar ela na minha fase maior ali possível. Ó, vamos ver aqui, galera. Parece bem bacana. Esses skins dela são bem legais mesmo. Eu quero ver essa roseira aí que ela vai sumonar e ver se... Cadê? Não apareceu nada ainda, né? Ali, ó. Acho que era aquele negocinho verde ali. Ah, ele ali, ó. Ele faz o quê? Ah, tá. Ele tem o poder. Eu acho que se os caras... Se os monstros passarem por cima, eles tomam dano. Eu vou tentar verificar isso atraindo os monstros para aquela... Para essa roseira aí, né, galera? Deixa eu ver se tem algum que dá para trair. Isso aqui dá para trair, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Parece que foi isso, galera. Deixa eu tentar mais uma vez que eu acho que é esse o estilo de jogabilidade dela. Peraí, tem uma roseira ali, ó. Deixa eu tentar trazer eles para cá. Vem cá, vem cá, meu amigo. Ah, já saiu a roseira. Vamos tentar mais uma vez. É, mas se for isso, sei lá se ela vai ser tão boa assim, né, galera? Porque ela vai receber dano só se passar ali por cima. Não sei se isso seria muito interessante, não. Ah, Lauta. É, eu acho que essa roseira está dando um danozinho legal, hein, cara? É, isso mesmo. A roseira está ajudando a bater neles. Então, essa daí seria a habilidade especial dela. Não sei se isso aí é melhor do que o gato. Eu acho que não. E muito menos melhor do que o relix. Também acho que não. Mas vamos esperar um pouquinho mais para a gente jogar um pouco mais e ter certeza, né? Mas esse ataque aí de, como eu posso dizer, corpo a corpo, aparentemente não é uma coisa tão interessante assim, não. Pode ser que Nibos que ficam mais estáticos ajude bastante, sim. Mas vamos ver, galera. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu up ela, foque o up dela para chegar mais ou menos no nível do relix aí e fazer um vídeo comparativo. Mas é isso, galera. Eu não vou atrasar muito aqui, não. Eu vou sair dessa parte porque está bem mesmo, não tem problema, não. Porque eu não quero, senão eu vou prolongar demais o vídeo ali, ó. O modo cooperativo, eu estava olhando mais ou menos, ele está aqui na parte de eventos. E como vocês podem ver aqui, ó. Dupla de heróis. Termina em 2 horas e 39 minutos. Eu não sei se isso aqui seria todo dia e vai renovar. Provavelmente sim, não faz nem sentido, não sei. Une-se aos seus amigos para terminar sem níveis. Monstros abatidos aqui não contam para o Battle Pass. Ó, sem níveis, cara. Bem interessante mesmo. Então tem um entrar aqui. Digita o código da sala para entrar. Ó, então, de certo modo, não tem como você criar assim do nada e adicionar amigos. Então pode ser que... Ó, interessante, cara. Provavelmente seu amigo não é um clone. Código da sala. Eu estou criando aqui. Provavelmente meu amigo vai digitar esse número. E ele vai entrar aqui em combate junto comigo. Aí eu dou começar. Ah, não dá para começar. Então certamente não são clones, que é uma notícia muito boa mesmo. Mas é isso, galera. Eu vou chamar a galera lá do grupo do WhatsApp. Eu vou editar esse vídeo e postar. Se por um acaso você entrar no grupo do WhatsApp, nesse momento que eu acabei de postar o vídeo, pode ser que você consiga me ajudar nesse vídeo aqui e apareça aí junto comigo. Confirmar a saída da sala. A sala será debandada, né? Será desabilitada, sem problema nenhum. Mas é isso, galera. Como eu falei, entra no grupo do WhatsApp. Se você estiver vendo esse vídeo agora, entrar no grupo do WhatsApp tem a possibilidade de você jogar comigo aí. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova atualização. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, só deixar aí embaixo. Valeu, falou e tchau.